E aí gente, tudo bom? Tudo bom? É? Então eu vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos a vida aí de um comediante que tá tentando aí viver só de comédia. Hoje acordamos 5 da manhã, a Letícia foi pra uma gravação de uma série, passou o dia lá. Agora são 5h43, então eu tô indo buscar ela no metrô agora, pra depois nós ir... Ela vai vir pra casa tomar banho, depois nós vai pra Boituva, Boituva, São Paulo, fazer um show lá. A gente foi contratado aí, eu na verdade, né, fui contratado pra levar o Evandro, Evandro Santos, lá pra São Paulo, a Boituva, pra fazer esse show. Então nós vamos... Ela vai vir, vai tomar banho, né, vamos sair, buscar o Evandro e vamos pra Boituva fazer esse show. E vamos ver como é que vai ser, aí eu vou levar ele e conseguir uns minutinhos lá pra nós, pra gente fazer também. E vamos fazer um show maravilhoso, se Deus quiser, e vamos trabalhar e vamos aí, tampou, dormir um pouquinho, sair de casa. Mas hoje fui dar aula lá na Conquer, fui fazer o trabalhinho que eu faço lá de vez em quando, foi muito legal também. Então aí, correndo atrás, beleza? Um abração e eu vou mostrando as coisas aí, tchauzinho! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê lá fora oi mundo tudo bom tudo bom cara sábado seis da tarde olha isso olha isso que é do bom então incrível mas tá ótimo tá ótimo tô chegando aqui agora ela também já tá praticamente chegando e daqui a pouco vão pegar estrada papai esperando aqui a letícia ela está vindo já e eu vou mostrar aqui quanto ela está cansada depois cadê das cinco horas da manhã ali o neném e olha o neném tudo bom muito bom tá com dor legal pronto mostrou ae tudo bom tudo bom então ó eu deixei a letícia em casa ela não vai para oituba com nós que ela tá é muito estourado tá muito estourado ela tá com um probleminha lá e tal e acabou que forçou demais hoje e tá com o pé muito estourado então tô indo agora lá buscar o evandro bem louco e toda uma atrasadinha inclusive mas tá tudo bem e tô indo depois oituba para fazer o show a show é dele dele do santiago e conseguiu uns minutinhos para fazer então vamos que vamos nós vamos acompanhando aí esse rolê pesadão e é é isso aí tá bom falou então um beijão e vamos dar uma olhada no caminho aí um pouquinho uhuuu estamos indo para o show o evandro tá resolvendo o problema aí ó cadê os dados peraí como é que é onde eu tava no ajustes aí dados celular 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 aqui mas dá aperta tá de celular é isso apertei abimael 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 tá aí abimael tá abimael não tá lá viva voz eu esqueci abimael eu acho que sim eu vou olhar a internet agora é só isso peraí abimael abimael depois nós vê se deu certo voltou salve aí tudo bom ó chegamos já em boituva então um pouquinho vai começar o show estamos aqui com a nossa estrela da noite esse ser humano incrível ímpar ímpar com essa roupa florida maravilhoso e peraí que eu vou mostrar pra você ou pra vocês quem tá quem tá organizando a noite quem tá organizando a noite nada mais nada menos que paulo santiago a cara dele quem disse maravilhoso olha 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 essa camisa maravilhosa é maravilhosa que a mina dele está sendo escravizada a única que trabalha neste meio muito obrigado então valeu pela chance seu viado deixa eu ver olhinho 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 bonito então é isso aí na verdade eu trouxe ele porque o bro não tava aqui né muito idiota depois do show nós vamos conversar mais um pouquinho beleza um grande abraço um beijo e aí muitas palmas para ele primeiro organizador de paulo santiago e aí 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 Opa, tudo bom? Acabamos de sair do show, eu e essa criatura do inferno. Eu bem brava. Putaça. Acabamos de sair do show, o show foi maravilhoso em Boituva. Boituva, obrigado. Eu amei mesmo, cara. Gostou, Evandro? O papel é bacana. Resenha 27, puta barra, incrível. Muito bom. Muito bom. Resenha 27 em Boituva, se você é de Boituva, dá uma olhada. Tem show mensal lá, né, Evandro? Mensal, projeto do Paulo Santiago. Paulo Santiago. Mano, pensa numa produção bem feita, adequada. Um cara bom no palco é o Paulo Santiago. Muito bom. Um cara que tem um estômago reduzido, fez estômago reduzido. Mas o humor dele não reduziu, você que é importante. E o Lucas mandou bem no palco, mostrando que é mais do que um rostinho bonito. Entendeu? Isso é muito importante. Sai dessa coisa do Paquito para um grande humorista. Você acha isso? Paquito é ótimo. Paquito. Muito bom esse apelido. E graças a Deus o show foi bom. Fiquei nervosíssimo. Mas deu tudo certo. Né, Evandro? É, ele fez um texto muito legal. Gostei muito da parte da Pitbull, da Lu. Pitbull, da Lu. Muito bom. Rui várias vezes. Foi muito bom. Da hora, gente. Se alguém me assistir, obrigado. Tchau.